Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre o cabelo, tá? Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa questão, venha assistir esse vídeo comigo, vamos lá! Música de abertura Você que já é inscrito, você que já tá aqui inscrito, muito, muito obrigada! E você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo aqui no nosso canal e não esqueça de se inscrever, tá? Aqui é um canal de beleza, a gente conversa tudo sobre esse assunto. Eu sou cabeleireiro e maquiador e meu nome é Ellen Matias, tá? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Tem também meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais, lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia com vocês, tá? Então vamos lá, a gente conversar um pouco mais sobre mitos e verdades. Esclarecer aí alguns mitos e verdades sobre o cabelo? Bom, a primeira questão que eu trouxe é o seguinte. Lavar o cabelo todos os dias faz mal pro couro cabeludo? Bom, a gente já vem conversando sobre esse assunto, né? De lavar os cabelos todos os dias e eu acredito que vocês já saibam essa resposta. Mas isso é um mito, gente. Lavar o cabelo todo dia não faz mal pro couro cabeludo. Ainda mais se você tem o couro cabeludo oleoso e tem essa necessidade de lavar todos os dias, tá? Então se você tem o couro cabeludo oleoso, produz o óleo excessivo e tem a necessidade de lavar o cabelo, gente, a solução é lavar. Então se você precisa lavar todos os dias, isso daí vai trazer qualidade pro seu couro cabeludo. Não vai te causar nenhum problema, tá bom? Próxima questão. Dormir com o cabelo molhado faz mal pro couro cabeludo? Bom, isso já é uma verdade. Dormir com o cabelo molhado ou úmido uma vez ou, sei lá, né, esporadicamente, bem esporadicamente, não vai te trazer nenhum mal. Mas se você faz isso com frequência, tá lá sempre com preguiça de secar o cabelo antes de dormir, se você lava o cabelo à noite, Então tome cuidado com isso, porque pode sim favorecer a proliferação de fungos e bactérias no couro cabeludo e isso não é legal, tá bom? Pode gerar aí, com o tempo, uma dermatite seborreica, pode aumentar uma queda, se você já tem uma queda, senão ele pode causar, né, o início aí de começo de queda capilar. Então não é indicado, gente, dormir com o cabelo úmido ou molhado, Sim, é verdade, é prejudicial pro couro cabeludo, tá bom? Próxima questão aqui, arrancar cabelo branco faz nascer mais fios brancos? Gente, isso é um mito, tá? Então, assim, não arranque, não vão nascer sete no lugar de um? Não, não vai nascer, vai nascer, continuar nascendo aquele fio ali. Lógico que se você ficar sempre arrancando aquele fio, esse bubo capilar pode se traumatizar e não nascer mais o fio. Então, assim, é até perigoso você ficar com menos cabelo, se você tem essa mania, né, que às vezes pode até virar uma mania de ficar arrancando aqueles cabelinhos brancos que nascem, que ficam sempre curtinhos, sempre como um frizz, né? Então, assim, não, não arranque, isso não é uma solução arrancar cabelo branco e sim, é um mito, não vai nascer mais brancos por conta de você arrancar um fio branco, tá bom? Próxima questão, pentear muito cabelo causa queda dos fios? Gente, não, não vai causar queda, não tem nenhuma relação em pentear o cabelo, tá? Dependendo aí da quantidade que você penteia o seu cabelo, você, sei lá, um exemplo, tem cabelo cacheado e só penteia o cabelo quando lava. Então, sim, vai ficar ali uma quantidade de cabelos que se soltaram do couro cabeludo, vai ficar ali, como não escovou, ele vai ficar ali no cabelo, né? Ali grudado nos outros fios. E quando você passar a escova, vai ter a sensação de uma quantidade grande de fios caindo. Mas é uma sensação, porque o cabelo que você, que teria caído, né? Que caiu um pouco por dia, se você escovar todos os dias, aquele cabelo vai estar ali soltando e não vai se acumular, tá bom? Então, não se preocupem com isso, isso é mito. Não se preocupem com essa questão que se pentear muito cabelo vai causar queda, gente. Não, isso é mito, tá bom? Próxima questão, condicionador e máscara. Máscara e máscara capilar são a mesma coisa? Gente, isso é mito, tá? Condicionador e máscara capilar são coisas diferentes. Tem concentrações diferentes em cada produto. O condicionador tem uma função diferente da máscara. A máscara tem uma tecnologia de tratamento, que tem uma questão de entrar profundamente no fio, tratar internamente o fio e o condicionador não. O condicionador tem a função de selar o tratamento lá dentro. Então, isso é mito. Condicionador e máscara não são a mesma coisa e não têm a mesma função. Tá legal? Próxima. Existe efeito rebote se usar demais no mesmo produto? Sim. Se você usar sempre o mesmo parzinho de shampoo e condicionador, vai chegar um momento que seu cabelo vai saturar, né? Daquele princípio ativo que tá ali naquele shampoo e condicionador e ele vai causar efeito rebote. Vai começar a ficar, talvez, sei lá, opaco, mais seco, às vezes até meio ressecado aí por conta desse excesso de princípio ativo que tá ali no cabelo. E isso é uma forma do cabelo te dizer que ele não aguenta mais. Tipo, muda. Então, por isso que a gente gosta de indicar o rodízio de shampoo. Porque o efeito rebote nunca acontece. Nunca tem o tempo pra que isso aconteça. Tá bom? Então, sim, isso é verdade. Existe efeito rebote se usar demais no mesmo produto. Verdade. Existe, sim, esse efeito rebote. Tá bom? Próxima questão. Deixar o produto mais tempo no cabelo dá mais resultado? Gente, não. Aquele produto, aquela máscara específica de tratamento, tem um tempo certo de ação. Tá? Então, ele foi estudado, foi todo pesquisado, né? A tecnologia ali da marca, foi feito todo estudo em cima daquele produto. E tem um tempo certo. Então, dentro daquele tempo vai agir. Se você ultrapassa, ele pode até deixar o cabelo com efeito ao contrário. O cabelo pode não gostar se você ultrapassar o tempo. Então, o ideal é deixar ali sempre o tempo indicado, tá? Então, não. Não vai te trazer mais benefício se você deixar mais tempo aquele tratamento no seu cabelo. Então, isso é mito. Tá bom? Shampoo e condicionador devem ser da mesma linha? Verdade, devem ser sim da mesma linha. Porque só o condicionador, da mesma marca, da mesma linha do shampoo, vai garantir o equilíbrio, tá? E selar as cutículas. O shampoo, como a gente já sabe, desequilibra o pH do cabelo pra fazer a limpeza. E o condicionador vem aí equilibrando esse pH e selando tudo certinho. Então, o que garante esse equilíbrio é serem da mesma marca, tá bom? Então, se você ficar aí fazendo misturas entre parzinhos, não é bacana. O cabelo não vai entender nada e vai ficar todo indeciso. E pode ser que ele não tenha o efeito que você precise naquele parzinho que você gostaria de usar e de ter o efeito daquele produto, tá bom? Próxima questão. Então, cortar o cabelo com máquina, engrossa os fios. Gente, isso é um verdadeiro mito. Verdadeiro mito. Ficou até meio estranho, né? Mas é mito, gente, é mito. A máquina, ela vai cortar rente artificial. É um corte artificial, superficial, né? Artificial. A palavra é superficial. Então, não. Ele não tem o poder nenhum de engrossar o fio, tá? A única coisa é que quando passa a máquina, o fio é cortado de uma maneira reta. Então, a ponta desse fio que vai começar a nascer, nasce em uma ponta reta. Então, dá a impressão dela ficar mais grossa, mais espessa. Mas é só uma impressão, tá bom? Então, isso, gente, é mito, tá bom? Não engrossa cabelo. Passar máquina na cabeça, tá? E o nosso último mito, ou verdade, é o seguinte. É preciso intercalar entre os diferentes shampoos para o cabelo não se acostumar? Sim, verdade. É preciso, sim, intercalar. Então, assim, se você ainda não conhece o nosso esquema, né? Que a gente gosta de indicar o rodízio de shampoos, tem vídeo aqui no canal explicando sobre rodízio de shampoos. Tem vídeo onde eu mostro o meu próprio rodízio para vocês. Então, assim, é importante por quê? Para não ter o efeito rebote, como eu já falei numa questão anterior. Então, se você usa todo dia o mesmo parzinho de shampoo e condicionador, o seu cabelo vai ter o efeito rebote, vai saturar daquele princípio ativo e ele não vai ficar mais legal, tá? Então, é, sim, preciso intercalar entre os diferentes shampoos o cabelo, para o cabelo não se acostumar. Então, você vai analisar todas as necessidades do seu cabelo e cada necessidade vai ser suprida com um parzinho de shampoo e condicionador. E, com isso, você cria o seu rodízio de shampoos. Certo? Bom, então aqui foram as dez verdades, mitos e verdades para vocês esclarecido. Tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Pode perguntar aqui, eu estou sempre por aqui respondendo vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ah, e não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá bom? Então, um grande beijo, eu já fico por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!